Tudo bem com vocês, meninas, meninos, comigo, está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a reutilizar algo, né, resto de material. É descartável? É, porque na opinião do meu filho, este boné aqui já não serviria mais pra nada, né? É muito bonito, ele gosta muito dele. E é por esse motivo que eu estou fazendo este vídeo aula. Pra mostrar pra vocês que tem jeito sim, quando você tiver um boné, né, que quebrou a correia atrás e você não sabe o que fazer. Muitas pessoas jogam no lixo, né, o boné novinho. Hoje eu vou te ensinar a reutilizar materiais que você tenha, que goste, mas por causa de alguma coisa, né, que aconteceu com a peça, ou seja, com o boné, você botou no lixo. E essa aula tanto serve pro boné, como serve pra mochila, tá certo, meninas? Espero que vocês venham a gostar da aula de hoje. Hoje eu vou te ensinar a trocar... Essa parte aqui. Este boné aqui do meu filho, ele quebrou. Então, quando quebra, a maioria das moças, dos rapazes, jogam no lixo. Não quer mais, porque não sabe trocar. Se o seu boné tiver ainda, né, com os dois, o macho e a fêmea, tiver ainda os dois, e der pra você reutilizar o que já tem, né, reaproveitar, você aproveita. Se não, você vai, né, na loja onde compra abotoador pra boné e compra um e troca você do seu boné, tá certo? Aqui só tô mesmo te mostrando que dá pra você reaproveitar um boné quando ele quebra a correia. Bora lá, menina. Para ajeitar um boné, pra, é, novamente, né, reconstruir, restaurar o... Aqui a azeia do bonézinho, né, a alça. Você vai precisar de agulha, linha, sapateira, tesoura e abridor de casa. Este abridor de casa aqui é pra você tirar os pontos dessa parte aqui do teu boné. Bora lá. Primeiramente, eu vou te ensinar a abrir aqui. Você vai ter que abrir aqui pra você poder costurar tudo novamente. Você vai abrir. E pra abrir assim, ó, você enfia a espalda de baixo pra cima e faz isso. Não se preocupa porque ela já tem o gumo. Então, ela vai enfiar e cortar ao mesmo tempo. Abrindo espaço pra você colocar fechadora, né, abutuadora do teu boné, ó. Abriu aqui, ó. Você vai pegar essa parte aqui, que no caso é o macho. Você vê aqui que já quebrou. Então, você vai, ó, tirar fora essa partezinha aqui. E você vai ver a outra parte como é que fica. Então, se essa parte foi costurada assim, você tem, ó, que costurar essa parte assim. Coloque assim. Vira. Postar do boné. Coloca pra dentro. Até, ó, encortar nesse bilotinho aqui, ó. Assim. 3 centímetros pra dentro. Fazendo isso. Você vai colocar pra dentro. Assim. Aí, você vai costurar. E pra costurar, você tem que passar por cima dessa costura antiga. Não pode, é, descer pra baixo e nem subir pra cima. Você vai esconder o nó aqui, ó. Desse jeito assim. Eu vou tá usando uma linha vermelha porque não tem uma linha azul escura, tá, meninas? Tá, gente? Então, eu vou tá usando a linha vermelha. Você vai fazer isso. E você vai costurar. Assim. Segurando essa parte aqui pra não escorregar das tuas mãos. Aí, meninas, vocês costurou. Chegou no final. Vocês puxam. Se vocês quiserem costurar com a linha nylon, pode, tá, menina? Que ela é bem transparente. Bem visível. Então, chegou aqui, ó. Você vira assim, ó. E dá o acabamento aqui pros trás. Acabamento bem firme pra não ficar aquele nozão apresentando. Faz assim. E aí, meninas, já terminou, você, ó. Tá, botou, ó. E ficou assim, ó. O boné que eu te ensinei a colocar a azeia. Tá certo? Ficou assim, ó. Atrás nele. E por fora ficou assim, ó. Tá? É reutilizando. É algumas peças que a gente tem em casa, né? Tem rapaz que, às vezes, o bonézinho estraga atrás. Aí, ele já joga no lixo. Às vezes, gosta tanto. É um boné de marca. Ele não sabe o que fazer, né? Pra reutilizar esse boné. E hoje, aqui, você aprendeu como reutilizar um boné. Quando ele quebra a correia. Que segura atrás na nuca. Tá certo? Se você gostar da aula de hoje, deixa o like, compartilha, comente. E muito obrigada pra cada um de vocês que tá vendo, tá gostando, tá deixando o joinha. E você que viu o vídeo, gostou, mas não é um inscrito, aproveita e te inscreve. Já estou te convidando carecidamente, tá? E você que é um olheiro, viu, gostou, mas não quer se inscrever, então não tem problema. Fica olhando, fica deixando o seu like. Que eu vou aqui, daqui, recebendo e agradecendo a Deus pela tua vida. A paz do Senhor pra todos vocês. Amém. Fique na santa paz de Deus.